Fé, fé, meu amigo, o podcast tem que soltar antes da festa Vambora! E aí, Didi Orelha, vambora! Faça esse podcast logo, mano, ouve legal, mano É o 244, né, vida? É a tropa do Tique Grau E aí, Tique Grau? Ninguém dava nada por você, né, moleque? Hoje em dia, olha aí tudo que tu tem, graças a Deus Com muito suor e determinação Invejoso eu passo a mal Tropa do Tique, que coisa da história É a tropa do Tique Grau, moleque Tropa do Tique, que coisa da história Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Porradeiro na minha xereca, aqui no banco do Corolla Tropa do Tique, que coisa gostosa Mas cê tomou minha xereca, me deu surra de piroca Tropa do Tique Tropa do Tique Tem sequência de toma, toma, na mancha tá toda hora Tem sequência de toma, toma, na mancha tá toda hora Tropa do Tique, que coisa gostosa Tropa do Tique, que coisa gostosa Tropa do Tique, que coisa gostosa Mas cê tomou minha xereca, me deu surra de piroca É a 2, 4 ou 4, né, vida? É a tropa do Tique Grau Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar Não fudeu com o Tique Grau Porque ele é proibido Vou pra ele mesmo porque ele é banho Vou fuder com o Rian Porque ele é proibido Vou pra ele mesmo porque ele é banho É a tropa do Tique Grau Elas sabem que é o trem É a tropa do Tique Grau Elas sabem que é o trem Minerva pra andar de moto Deixa eu subir na sua garota Minerva pra andar de moto Deixa eu subir na sua garota Rasga no grau, tropa do mantém Rasga no grau, tropa do mantém O Orelha e o 2L Elas sabem que são o trem O Capel e o GB Elas sabem que são o trem O Natan e o 70 Elas sabem que são o trem Rasga no grau, tropa do mantém Rasga no grau, tropa do mantém O meu Mano Aranha Elas sabem que é o trem É Tirena Michiburiché Vai dar frete do Tique Grau Na tropa do Tique Grau Errou da RJ Os caras mais falam do que a menina se amarra Mas os caras mais falam do que a menina se amarra É o bonde da pica com Miranese Enchendo ela de leite Enchendo ela de leite É o bonde da pica com Miranese Enchendo ela de leite Enchendo ela de leite Pois nós é mídia Sualizada Todas as solteiras Sempre fala bem da tropa Tá comprometida Tudo fica curiosa Nós não é artista Em tipo de Facebook Mas no nosso bonde Cada um tem seu pancou Pra deixar a nossa marca Sabe o que na paz Jumelas Pode deixar o autógrafo Do lado da xereca Pode deixar o autógrafo Do lado da xereca É o 244 né vida É a tropa do Tique Grau O Tique Grau dá 20 mil Pra quem deixa alemão Fute Vai da frente do DJ Eu sou o Budeu 2L vai picar rico O Budeu O Bateau vai picar rico O Budeu O Ria vai picar rico O Budeu DL vai picar rico O Budeu 70 vai picar rico O GB vai picar rico O Rora vai picar rico O Natal vai picar rico Mas é tropa do Tique Grau Que só tem menor piscina É a tropa do Tique Grau Que só tem menor piscina Na tropa do Tique Grau É só 244 mente Códico,ódico 2L Da gestão inteligente Códico, papel Da gestão inteligente Códico 70 Da gestão inteligente Fode essa piranha Fode essa piranha Fode essa puta safada Todo meu lá te pega colado Te pega e pega colado Meu lá te pega colado Te pega e pega colado É o 244 né vida A tropa do Grau Agora eu vi crime Tropa 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 do 244 Eu trabalha pro Tique Grau Eu trabalha pro Tique, caralho Eu trabalha pro Tique, burra Eu Tique Grau Caô com nós a gracinha Doi PIX Eu trabalha pro Tique, caralho Eu trabalha pro Tique, burra Tropa Tropa do 244 Nos caras passa mal Que louco que fuga do bagulho Tropa do Tique Grau Tropa do 244 Nos caras passa mal Que louco que fuga do bagulho Tropa do Tique Grau Tropa do 244 Baixada que o nóis Eu trabalha pro Tique, caralho Eu trabalha pro Tique, porra Caô com nós a gracinha Tique Grau Eu trabalha pro Tique, caralho Eu trabalha pro Tique, porra Explica a tropa do Tique Grau Por favor, caralho Faz piloto de fuga, porra É o Tique 00 do bagulho Brabo, nos caras pegando É o 244, né, vida É a tropa do Tique Grau Eu botar o RG Pega de 4, de 4, de 4 Linguadinha na bucetinha Dessa novinha safadinha Linguadinha na bucetinha Dessa novinha safadinha Piquei com o cheiro dessa bucetinha Ai, 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 ai Agarrado no meu melhota Vou te fuder até meio dia Linguadinha na bucetinha Na bucetinha, na bucetinha Linguadinha na bucetinha Dessa novinha safadinha Linguadinha na bucetinha Na bucetinha, na bucetinha Vou te fuder até meio dia Ai, 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 ai Eu botar o Tique, porra Vai embora De 4, de 4, de 4, de 4 Linguadinha na bucetinha Linguadinha na bucetinha É a tropa do Tique Grau, porra Ferrou da RJ E aí, DJ Orelha Piranha, piranha, piranha Foi, piranha, piranha Fica, arrasta a bucetinha no chão As novinha sonhada Bota, 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 bunda Bota, 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 bota bunda pra quicar A nova e a sonha Bota, 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 bota bunda Bota, 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 bota bunda pra quicar Piranha, piranha foi, piranha, piranha fica Rasta buceta no chão Rádio, 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 rádio A nossa forma se espalhou e a cirra ia te provar A nossa forma se espalhou e a cirra ia te provar Tchá tá xe-tchá, xe prefá Tchá que xe prefá, xe senver草 Tchá te sonho se estalhar E este lo tread profundo snachat Na prova do sequra Metropar États cake opasit Toぜ Ponds Friends Haush Churapa 1997 那 Toぜ 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 To Он Toぜ To away No Sa To To pai rando que Hyditat ótuo mame senta 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 no meu ponto Tay generate cr Haush einge o트 tá na Khoe te vejo tava com esses mil esse é o pick do jockey te vejo Tá gostoso, tem no vento Tô com o seu, tô com o seu, tô com o seu Perreira em R&D, me chama pra poder Me come bem gostoso até o dia amanhecer Perreira em R&D, me chama pra poder Me come bem gostoso até o dia amanhecer Muita matada, muita matada, muita matada Muita matada, muita matada, muita matada Muita matada, muita matada, muita matada Pertura perfeita, pegou o mano 2F, pintura perfeita 2L, que coisa gostosa 2L, que coisa gostosa 2L arrasta a placa, na pirareta capa 2L arrasta a placa, na pirareta capa Copo 4-2, vida arrasta, sem bater cabeça com nada 2L tá machucando, não é você, tá da safada 2L tá machucando, não é você, tá da safada 2L tá machucando, não é você, tá da safada Pertura perfeita Pertura perfeita Pertura perfeita 2L, que coisa gostosa 2L, que coisa gostosa 2L arrasta a placa, na pirareta capa 2L arrasta a placa, na pirareta capa Copo 4-2, vida arrasa, sem bater cabeça com nada 2L tá machucando, não é você, tá da safada 2L tá machucando, não é você, tá da safada 2L tá machucando, não é você, tá da safada 2L, que coisa gostosa Tinha você só gostosa 3L, que coisa faz masih tipo, isso é gostosa 4L tá machucando, não é você, da safada 4L isso sei lá, assim assim 4L, que é um baníaco utar da semina 4L, que coisa desde saque 3L, que coisa até o cor O braço diz muita coisa gástки, que coisa láancia E quantos anos não dá todos Aonde nós chega, nós é considerado Aonde nós chega, os cria tem moral Faça respeitar, procedência é chique grau Ô bebelzinho do chique grau, tão com treta de aba de novo Leva ela lá pro alto, pode avistando o rio Todas elas querem loucura, elas querem prazer Ô menor não é de bobo For bebel do chique grau, é pitbull sem coleira Filhote do chique, ela não rejeita Os filhotes do chique, ela não rejeita Os for bebel do chique grau, é pitbull sem coleira For bebel do chique grau, é pitbull sem coleira Debochado ligando pra nada Boca na cintura com o pé de pra fora Já valeu, vou parar com essas graças Rodando meu nome, meio de fofoca Tique grau é putão Delas ele é o assunto, como que não vai ser? Se ele já fudeu elas tudo Tique grau é putão Delas ele é o assunto, como que não vai ser? Se ele já fudeu todo mundo Pra mídia, pra hora Pra mídia, pra hora Tique grau, tique grau Com medo de chanchota Pra mídia, pra hora, pra mídia, pra hora Tique grau, tique grau, com medo de chanchota É o dois quatro quatro, né bi? A dança do Tique grau O que que tu fez? Foi macumba ou feitiço Tu representou, senta no papadito Tem mel na xereca, tu deu uma sentada Agora virou contati preferido Puta safadona, tu sabe o que faz Pede só, sou cadão, sempre escura na cama Te ama, meu caralho, ela pede o que pode Falando, mozinho, vacioca, vacioca Que isso, que isso, maquinha Você senta gostoso demais Calope por cima da pica Jogando sereca pra frente, faz mais Calope por cima da pica Jogando sereca pra frente, faz mais Pelo leve engalou, cavalo tem fila Pelo leve engalou, cavalo tem fila Cavalo se bata-tada Ele bota na xota, ele bota no Cavalo se bata-tada Ele bota na xota, ele bota no Colão vai trafo e frente, ela toma Tras, ela toma Vem dar cavomba da puta, vem dar cavomba da puta Vem sem perder a postura, vem tá postura Vem dar cavomba da puta, vem dar cavomba da puta É a droga do Tik Grau, porra Pega o rapado do Tik Grau Tomazinho, 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 Tomazinho Tomazinho, 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 Tomazinho Tomazinho, 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 Tomazinho Tomazinho, 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 Tomazinho Vem dar cavomba da puta, vai vó Trapa do 2 4 4, tropa do Tik Grau Trapa do 2 4 4, tropa do Tik Grau Baixada é enorme, acho que não é faça mal Deu fuga nos caninha, deu morinho e o metal Ela sobe na minha garupa, só para rastar na beta É igual a tropa do Grau, é a aventura perfeita Ela sobe na minha garupa, só pra arrastar a beita Vem com a tropa do grau, é a aventura perfeita Na linha amarela eles passam mal, na Brasil ninguém segura Os caninha fica tonto, é os piloto de fula Na linha amarela eles passam mal, na Brasil ninguém segura Os caninha fica tonto, é os piloto de fula Dentro do carro bicho, fiquei louca de maconha Puxei o break lança, pra fuder na onda então Me toca com violência, pode, pode, me arrebenta O chique deu surra de pau, pra acabar com a minha carinha Me toca com violência, pode, pode, me arrebenta O chique deu surra de pau, pra acabar com a minha carinha Só arrasta pra cima, pôr teu pulado, eu boto minha calcinha Me pega de quatro, de quatro, de quatro, linguadinha Na prazer em cima, só arrasta pra cima, pôr teu pulado, eu boto minha calcinha Me pega de quatro, de quatro, de quatro, linguadinha Não copia sua amiga, seja diferente Não copia sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente Se ela sarrou no pau, você sarrou no pé Não copia sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela deu pro vapor, você dá pro gerente A porrada é forte, ela vem ciente, doida pra sentar na be Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília Vai passar o fim de semana, com a tropa da Brasília É a tropa do Tique Grau, porra E hoje tem bailão e deixa os fatigão tá de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafal E a foto estampada lá no balanço geral É dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Ela gostam de baile de marginal Essa mina na Glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É que nois é prostituto, puto sem vergonha O que nois mais gosta é muito sexo e maconha Previsão na Brasília que hoje chove, puta Amantes da foda que faz suruca Aqui na favela, aqui na foda e chuca Aqui na favela, aqui na foda e chuca Aqui na favela, aqui na foda e chuca É o 2-4-4, né vida? É a tropa do Tique Tão Mas é tempo que você topou Pitbull do chefe Vai dar prédio de teorei Faltou ter tempo pra pulso Ó, 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 óz espirramando A tropa do Tique Grau, porra O balanço, pra ver quem fica o puro Piranha de coca, os canos da pidecão Uma contradição em tudo que faz apura Pelo próprio Melhor amigo dos advogados 50 processos Vejo mal condenado Problema indicado Matando geração Coração congelado Matou aqui de canto Vai dar prédio de teorei Eu sou bagaçada Te deixou mal louca Te deixou sem falar Te deixou sem falar Tô tendo certeza Se não fico sem graça Quando desalvar Eu vejo que eu amo Mais de dinheiro que nada E o meu cavalo Eu vou precisar me lançar Essa bunda só Atenção pro todo a falar Tô te esperando Já vou levar em sua É um dois quatro quatro né vida É a tropa do Tique Grau É a tropa do Tique Grau Pô Ferrou da RJ Vai da frente Só fica quem é da paixão 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 É a tropa do Tique Grau Pô Ferrou da RJ Vem, vem, vem Duelin com o Pindop Vem, vem Duelin com o Pindop Duelin, Duelin, Duelin Duelin, Duelin, Duelin Duelin, Duelin, Duelin Duelin, Duelin, Duelin com o Pindop Vai Duelin, Duelin com o Pindop Vai Duelin, Duelin com o Pindop Vai Duelin, Duelin com o Pindop Tchau, tchau, tchau.